Entre nós Temos tanto pra viver O lado bom da vida Com você melhor será Entre nós A doce sensação Mais um dia de emoção Tanta coisa pra dizer Quando fico com você Já me sinto Os pés no chão Por isso estou aqui Andando por aí Olhando o céu E te seguindo Numa estrela Do brilho duro Sinto você no ar Num sorriso e na vontade De ficar Por isso estou aqui Me faz te seduzir E encontrar magia e sonho Em tudo que você me diz Me toque uma canção Faz bem ao coração Descobrir contigo O dom de ser feliz O dom de ser feliz O dom de ser feliz Entre nós Entre nós A doce sensação Mais um dia de emoção Tanta coisa Tanta coisa pra dizer Quando fico com você Já me sinto Já me sinto Já me sinto os pés no chão Por isso estou aqui Andando por aí Andando por aí Olhando o céu E te seguindo E te seguindo Numa estrela O dom de ser feliz O dom de ser feliz E te seguindo O dom de ser feliz Numa estrela No brilho do luar Sinto você voar Em sorriso e na vontade De ficar Por isso estou aqui Me faz te seduzir E encontrar magia e sonho Em tudo que você tem Solidão Dá um tempo e vá saindo De repente eu tô sentindo Que você vai se dar mal Solidão Solidão Meu amor está voltando Daqui a pouco está chegando Me abraçando Me abraçando todo meu 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 A solidão É nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero Que solidão Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz Solidão 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 Ele disse que me ama Se amarrou em mim Se amarrou em mim na cama Me levou até o céu Se amarrou em mim na cama Se amarrou em mim na cama Se amarrou em mim na cama A solidão A solidão É nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero Em que eu não te quero Que solidão Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz A solidão É nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz A solidão É nada Ninguém aqui é puro anjo O demônio Nem sabe a receita De viver feliz Não dá pra separar O que é real do sonho E nem eu E nem você de mim E nem eu de você E nem você de mim Eu não tô aqui Eu não tô aqui Vai, 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 tristeza Vou sentir saudade Vai, vai, tristeza Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Já sei Eu não tô aqui Eu não tô aqui Vou sentir saudade Eu não tô aqui Eu não tô aqui Vai, vai, tristeza Não precisa voltar E nem eu de você E nem você E nem você de mim E nem eu de você E nem você de mim Eu não tô aqui Eu não tô aqui pra sorrir Vou sentir saudade Pra quê? Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui Pra sorrir Vou sentir saudade Vai, vai, tristeza Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui Vai, vai, tristeza Vou sentir saudade Vai, vai, tristeza Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui Vai, vai, tristeza Vou sentir saudade Vai, vai, tristeza Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Já te lançou Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah Quero não lembrar Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Te amo e nem sei como eu amo readymau As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah Te amo e não quero te amar Te amar A CIDADE NO BRASIL Te amo e não quero salvar